Bom dia galera, estamos começando mais um vídeo com o nosso canal aí E hoje nós vamos estar começando o assentamento das pedrinhas Santomé, dos Caco Tá bom? E a gente vamos estar mostrando pra vocês aí as pedrinhas Vamos dar uma olhada aqui nas pedras Santomé Nós vamos estar começando aí, tá bom? Então, acompanha a gente aí que nós vamos fazer os vídeos dela aí, como que assenta A massa que nós usa Tá bom galera? Como rejuntar, nós vamos estar gravando os vídeos aí Beleza? Aí dá uma força pra nós aí, se inscreve no nosso canal Deixa o like aí, gostei Nós vamos estar aí, começando o assentamento das pedrinhas Tá bom? A gente vamos estar explicando certinho como é que faz Vamos trabalhar com ela, como que você corta Como que a gente vamos cortar ela Tá bom galera? Aí a gente vamos deixar tudo explicadinho, tudo bonitinho pra vocês aí Tá bom? Deus abençoe o dia de vocês aí Tá bom? Se inscreve no nosso canal aí, deixa um like aí Dá uma força pra nós aí, compartilha com os amigos Tá bom? Irmãos da obra aí, construtora aí Tamo junto, um abraço